A senhora é a minha mãe, Ana José Branco. A senhora faz parte da família Senhora Joana. E esta, minha tia, Esther da Conceição. E esta, minha tia, também, Ana José. Fiquei mesmo sem fala quando dizia, ai, a minha mãe. Fiquei assim, em silêncio. Eu depois comecei, olha lá, olha a minha tia, olha a minha tia, olha mais esta. Mas há algumas pessoas conhecidas. Estão aqui muitas pessoas daquele tempo que eu as conhecia, que era tudo a causa aqui do nosso Sardores. Trabalho neste museu há muitos anos, há mais de 20 anos. E o serviço educativo esteve sempre envolvido com a comunidade. Com o Centro Comunitário São Sebastião, com a Associação de Pais e Amigos das Crianças Ficientes Mentais, com as instituições escolares, com os pescadores, com as antigas operárias. E eles sempre foram um recurso nosso. E nós sempre estivemos envolvidos com eles, nos vários projetos ao longo de todos estes anos. E fizemos sempre parte de uma equipa, uma parceria, que evoluiu para amizade, em muitos dos casos. Nós temos muito a ganhar no museu, muito. Porque isso que eu acabei de dizer, toda criança quer vir ao museu. Pelo menos eu estou a falar do bairro que vivo. E acredito que dos outros bairros, porque nós somos cinco bairros. E estes cinco bairros, os mitos, quando se trata de ir ao museu, é uma curiosidade louca. Louca porque eles chegam aqui e aprendem. E chegam a casa que os mitos estão a imitar tudo o que aprenderam aqui. Todos têm vontade de dizer e depois já decoram os sítios onde é que salgavam o peixe. Então é importantíssimo os mitos terem essa ligação com o museu. E seguimos sempre a linha da criatividade e do trabalho com as pessoas. Começando, como é lógico, com os mais jovens. Mas procurando sempre dar a conhecer o trabalho, o seu grande universo. Mas dentro deste grande universo, os preceitos do trabalho e a gestualidade do trabalho e as pessoas que trabalharam. As pessoas que trabalharam com uma tarefa, com uma máquina, na rua, num barco, descarregar o peixe. Todas essas tarefas envolvem uma memória e envolvem uma gestualidade e preceitos próprios. E nós tentamos explorar ao máximo esses preceitos no contexto da exposição junto das peças. Não numa sala própria, mas sim no próprio espaço. No espaço onde nos encontramos neste momento tem muito, muito a ver com as lutas. E este é um espaço, era uma ex-fábrica de peixe, conservas, onde as mulheres eram maioritárias e onde o trabalho era duro. Portanto, daí o espaço onde estamos é sagrado. Em termos de utensílios que estão expostos neste, tudo quanto digo a respeito à agricultura, é sempre visto e revisto. E eu trabalhei com esta ferramenta e eu trabalhei com a outra e no meu tempo era assim, no meu tempo era assim. Ainda hoje respondi a um comentário no Facebook a uma pessoa que me mostrou aquela história do lançou de palha aos ombres do operário que ia subir uma escada de 24 graus com ela e dizer, respondendo, esse tipo de trabalho já este seu amigo fez há 50 anos. Este painel tem um texto científico, elaborado por nós, com todos os cruzamentos da história, com a história oral e afins. Portanto, que é um texto pequenino, que está ali, que pouco ou nada interessa. E depois tem trechos das várias histórias de vida que nós fomos fazendo ao longo dos últimos anos. E isto, de facto, é uma coisa umbilical, não é? Isto acaba também por definir um bocadinho quem eu sou e como é que eu me posiciono nesta coisa que é o mundo do trabalho. E estes trechos têm a ver exatamente com aquilo que todas as mulheres nos iam contando e que lhes era comum. Vocês vão ver, se lerem atentamente as frases, não é? Falam dos filhos, falam do trabalho, falam do horário de trabalho, falam do cuidado que elas tinham com a apresentação. E, portanto, este painel é um bocadinho, é um painel de história oral, não é? É um painel de recolha, é um painel de memória. E é, efetivamente, um painel, como diz muito, e que se tentou que fosse assim a súmula tudo aquilo que nós temos vindo a ganhar com o conhecimento da vida destas mulheres e destas pessoas que fizeram parte da história da cidade. Temos feito aqui desde exposições, mas também concertos, teatro, dança, tardes interculturais. Este nosso projeto das tardes interculturais nasceu em 2003. Portanto, foi um projeto, já que se tuva uma cidade marcada por imigração e nos últimos anos pela imigração, digamos que constitui aqui um mosaico etnicultural que importa ser diversificado e estudado. E, entretanto, nessa altura, em 2003, neste museu também funcionava uma oficina de aulas para estudantes que estavam a aprender a segunda língua como segunda língua portuguesa. E, então, isto constituiu, digamos, a matéria-prima para nós podermos depois projetar estas tardes interculturais. Digamos que este museu é um espaço de evolução cultural e construímos este eixo estruturante estudando as memórias das pessoas associadas às suas comunidades. Vivi durante muitos anos com os meus pais aqui a cinco minutos. E, então, a minha juventude de escola primária era aqui em frente. E, então, assistia permanentemente aos barcos de pesca a descarregarem aqui na doca e depois virem os descarregadores de mar e terra com as canastras à cabeça trazer o peixe para aqui. Posso-lhe dizer que é das coisas que me dá a grande satisfação, talvez porque é feita não por obrigação, mas por gosto, e porque, ao ver as 140 mil fotografias, tenho encontrado casos de pessoas que não as vi há muitos anos ou que as perdemos. E é extraordinariamente motivador. Por exemplo, posso-lhe dar um exemplo. Uma vez os comerciantes tinham por hábito, os comerciantes da chamada Baixa de Setúbal reunirem-se, fazerem o jogo de futebol e depois a velha almoçarada à portuguesa. Era uma volta de, talvez, 40 ou mais. E uma das nossas facetas é quando um conhece uma pessoa, o outro conhece duas, o outro conhece três, e cada um de nós vai junto com pessoas amigas, conhecidas, conhece-se este, quem é aquele, quem é o outro? E o que é certo é que, nessa fotografia, como exemplo, descobrimos uma pessoa, a única viva daqueles quase 40 comerciantes vivos, hoje com a provecta de idade de quase 90 anos, e que reconheceu todos. E que, para nós, é uma grande satisfação dizer, identificámos todos. E, efetivamente, estes trabalhos em parceria e o envolvimento com as comunidades, o não termos medo de sair da nossa porta e de ir à procura, é aquilo que nos enriquece, sem a menor dúvida, que nos traz conhecimento e reconhecimento, e que nos motiva a vir trabalhar no dia a seguir. E, de facto, se nós não servirmos para isto, então, muito provavelmente, não servimos para nada. Obrigada. 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 Obrigada.